Olá pessoas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar 4 DIYs de dia dos namorados Como essa lâmpada escrito You Make Me Shine Esse scrapbook com fotos e mensagens E no final essas cartinhas que são tipo um vale Vale um beijo, vale um abraço Esse chaveirinho que é a coisinha mais fofa do mundo com uma mensagem dentro E esse cubo de fotos Que você pode trocar a foto a hora que você quiser Vamos lá aprender? Para, 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 para tudo Antes de tudo, deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificações para não perder nenhum DIY que vem por aí Porque vem muita coisa muito bacana E compartilhe com os amigos também Porque esses DIYs você pode fazer tanto para os seus pais Como para um amigo, como para qualquer coisa Não é só para o dia dos namorados Então vamos lá agora para o vídeo Para o nosso primeiro DIY nós vamos precisar de Esse potinho que eu comprei em um armarinho e paguei 90 centavos Esse chaveirinho também que foi nessa faixa, acho que foi uns 30 centavos E no armarinho mesmo eles colocaram um preguinho aqui em cima e aqui embaixo Esse araminho colorido Uma caneta fina Fitinha Linha Alicates E essa folha Essa folha normalmente eu uso para várias coisas Vou recortar um pedacinho que caiba aqui dentro E agora eu vou enrolar essa mensagem Bom, agora eu vou pegar um pedaço de linha Bom, vou colocar aqui no meio E agora eu vou dar um nó aqui dentro Desse outro preguinho para eu ficar preso Agora que está bem preso eu vou prender a minha mensagem Para prender a mensagem primeiro eu fiz um nó aqui De dois nozinhos aqui Para ele ficar presinho E agora eu vou dar um outro nó com a mensagem ao meio Para dar aquele toque vou utilizar esse aramezinho Vou dar várias voltinhas aqui por fora e por fim fazer o coração Agora com um pedaço de arame vou começar a dar várias voltinhas em volta do papel Agora eu vou fazer um coração aqui E assim ficou o nosso coração Tá pronto o nosso chaveirinho Eu esqueci de colocar a fita vermelha Agora para o nosso segundo do It Yourself Nós vamos precisar de Tesoura Régua Lápis Pincel Cola branca Papel camurça E fotos São seis fotos ao todo Porque como vai funcionar esse do It Yourself Eu fui no armarinho e encomendei quatro quadradinhos assim O mesmo tamanho Esses daqui são de sete centímetros cada um E comprei essa caixinha de quinze centímetros Como que ele vai funcionar? Esses quadradinhos eu vou pegar uma foto dessa E vou recortar em quatro e colar cada um em um E assim vou fazer com todos os lados Assim a hora que eu virar os cubinhos Eles formam uma outra foto Bom, eu estou na última parte E agora eu vou mostrar para vocês como eu colo Vamos para a parte das fotos As fotos eu vou dividi-las exatamente em quatro partes E simplesmente vou cortá-las E eles ficaram assim Repita o processo em todos os quadradinhos e está pronto Bom pessoal, esse vídeo ainda não acabou Se você quer ver a parte dois Clique aqui no lado desse vídeo Porque eu dividi ele ao meio Para não ficar tão longo e nem tão cansativo Vamos lá para outro vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Tchau, hein